Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, eu sou o Faustino Neto, um nerd tatuado E, que episódio lindo é esse? Episódio 3, The Last of Us Caramba, que perfeição Mais uma vez, a galera que tá produzindo The Last of Us Nos surpreende com um episódio lindo, emocionante Aquela coisa, porra, precisamos botar os personagens 24 horas em todos os episódios? Sim, precisamos, claro Mas isso aí foi colocado muito bem, colocado A gente vê, logo no começo, Ellie e Joy na mata A primeira vez que a Ellie tem aproximação com a mata, com a floresta E aí ele vai mostrando alguns percursos Conta o que aconteceu Chega um momento de lá que ela fala Que ele fala, olha, não vamos por aqui, vamos por ali Ele já sabia o que ia estar esperando Nos marca um momento que você faz Peraí, como é que ele sabe? Ele já passou por aí? E aí você fica aquela dúvida, será que ele já passou por aí? E ele simplesmente nos surpreende Perfeitamente O episódio deveria se chamar Bill e Frank Lá no game The Last of Us, parte 1 Nós conhecemos Bill Bill, só vimos o Bill Em um corpo pendurado pra não morrer Aí nós conhecemos Frank Tudo por cima da história de Frank e Bill Mas nesse episódio 3 A gente conhece a história Verdadeira De Bill e Frank Cara, que lindo Que coisa A gente tem que segurar a lágrima Pra não chorar Mesmo aquele cara maior Coração de pedra Vai se derramar um pouco a lágrima lá Pela emoção Pelo sentimento desse episódio Simplesmente Bill e Frank É um episódio lindo Mostra que Mesmo na destruição Mesmo no apocalipse Mesmo em todo o mundo Você pode ser feliz Você pode amar Você pode ser feliz E outra coisa Pra sociedade Um tapa na cara Que o amor pode ser feito De qualquer lado Não precisa ser o homem Mulher 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 Mas dois homens Cara, que episódio fantástico Episódio lindo Romântico Sentimental Cara Você vê a construção De um local Pra se proteger Um armamentista Um cara de sobrevivência Faz um local seguro A gente não precisa ter muito tiro Não precisa ter muita morte Mas ele mostra o sentimento Cara É um episódio Que eu fiquei É um episódio Mais Lindo Cara Todos os episódios Estão surpreendendo muito Você começa com Um episódio Bem Ah, vai ter muita coisa E depois você vai Caramba Meu Deus O que é isso Esse amor Essa coisa Que eles estão construindo O sentimento O cuidado Um com o outro Caramba É perfeito Bill e Frank É um personagem É um personagem que Nós nesses Hoje No mundo que nós vivemos Nós precisávamos conhecer Esses dois personagens E uma coisa Que ficou muito bem Muito feliz Que eu fiquei muito feliz Foi em ver Que não precisa Sempre ter o personagem principal Ah, Neto Mas o Joey L É o principal Velho É o principal E ele conseguiu Nos trazer o principal Não diretamente Mas indiretamente E no final Eles conseguem Faz referência ao jogo A camisa da L O carro do Bill Tudo referência Se você pega Easter egg ali Easter egg acolá Todo caminhado A série Você tem referência E você consegue Enxergar Cara Mais um episódio Feito perfeito Muita gente Tá criticando Porque não precisava A gente queria ver O cara Precisava ver isso E eu coloco aqui Pra vocês Que a gente Precisava desse episódio A gente precisava ver Como é viver Um apocalipse zumbi Apocalipse Apareceu The Last of Us É um game Que nos traz Esse amor Esse sentimento Esse cuidado Ele tá trazendo A essência do jogo Mostrando os principais Personagens Já falou Da Tess E agora o Bill Vamos ver Qual é a sua aposta Do próximo personagem Que ele vai nos trazer Na série Já a próxima semana Vai ter Outro episódio E a gente vai trazer Aqui vídeo Espero que vocês Tenham gostado Dessa crítica É uma fala aqui Que eu acabei de assistir Eu tô emocionado Eu tô estigado Eu tô maravilhado Com esse episódio Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Clique em gostei Compartilhe com todos Os seus amigos E não se esquece De se inscrever Aqui no nosso canal Eu faço esse conteúdo Por amor Por gostar Tem 10 Tem 20 Tem 30 Tem 1 milhão De vídeos Eu vou continuar Fazendo esse vídeo Eu espero Que vocês gostem Compartilhem Nos dê essa força Eu peço muito A força a vocês Olha galera Que a força Esteja com vocês Fui Tchau